Tá vendo essas mudas de mexerico aqui? Veja bem como é bom. Tem 10 mudas de mexerico. Olha o investimento. Paguei 20 reais em cada muda. 200 reais. Daqui dois anos ela vai ficar desse tamanho aí. Dois anos. Aí, todo ano eu vou ganhar 100 reais em cada pé. Ou seja, peguei aqui 200 reais em 10 mudas. E daqui dois anos eu vou fazer mil reais todo ano em 10 mudinhas. Tá vendo? Tá aqui já perto de dois anos, ó. Grande. E eu tô com espaço aqui pra plantar. Então quem tem espaço no quintal aí planta uns pés de fruta. Mesmo que não for pra vender mas pro seu consumo você vai ter que avançar o quintal. O quintal tá limpo, tá vendo? Todo limpinho. Não vou largar o quintal largado. Já que eu tenho que avançar o quintal eu aproveito e cuido do pomar. E fica lindo de se ver o quintal cheio de fruta pra pra colher. Tá bom? Fica a dica aí.